O sistema defensivo do Santos Tupanzinho, o cara pegou, o Carlos Roberto passou, Tupanzinho levou, pediu Marçalinho, deu pra Marçalinho, o chapéu no zagueiro, vai fazer um bolaço! GOOOOOOOL! Os dois de Palmeiras, Magrão, a bola chegou ali no meio, Alex, que lindo toque, dois chapéus, um gol de placa! GOOOOOOOL! 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 Agora é vantagem! Ricardo Burar devolveu! Everton Ribeiro! Deu um chapéu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tentou chegar desequilibrado, levou vantagem, cortou, bateu! GOOOOOOOL! GOLAÇO! É doido! O Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! Aí pelo lado direito, o Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, bem dominada! Moacir na frente dele, um pibre da vaca, olho no lance! Marcos Rocha pro Ronaldinho no meio campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha tá na direita, Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto! GOOOOOOOL! No meio da caneta do índio! Porto o Deder pra cima da cabe do Santos, ele no lance! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Zão vai na marcação, vai o Nene, é muito habilidoso! Botou na frente, que lance do Nene, era o Tuta livre, driblou mais um, pintou um golaço! GOOOOOOOL! BOOM! GOOOOOOOL! AÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ele vai levantar, preferiu tocar atrás, delatou, rejeitou, limpou, perna à esquerda, perna à direita, golaço! Tocou de canhota e fez GOOOOOOOL! Manalto livre, e ainda vai, segura o abre, não vai Manalto, feita a pinta, Fábio Costa para no gol, por cobertura, vai gol, gênio! Manalto, vai, mano, gol! Goal! Primeiro, dois Santos, cruzei, fala, calcanhar, toca na esquerda, Alexandro, Neymar e Alexandro contra quatro marcadores, Alexandro, meia lua do Eli Carlos, está na área, faz, por cobertura, gol de gênio! Gol de traque, gênio! Adriano, pet covid, na frente o pet para o Adriano, que bola, Adriano por cima, que bolaço! Goal! A cabeça ficou boa, ficou pro ganso, olha por cobertura! Goal! Está meio confuso ali a superfície. Arriscou, bonito, Gato! Goal! Fute no meio, boa antecipação do zagueiro Vitão, golaço! Goal! Voltou no Zébio, levou pro Pesquero, tentou bater na lente, golaço! Goal! Grande espinosa, ilustre espinosa, olha o grande, uma bomba! Goal! Ajeita pro chute, a pancada, que golaço! Goal! Ele recebe, abre, toca na frente, girou, é o Kesson, de longe, que chutaço! É golaço! Goal! Subiu o Rafael Carigol, acaba na percante com o São Paulo, que ele tá a timbra de fora! Que golaço! Que golaço! Chaves! O Romero, Edilson fez o cruzamento no jogo da esquerda, Marloni, mata no peito! Goal! 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 Marloni! Goal! Bicicleta, golaço! Goal! Melhor pro time do São Paulo, tá aí o França, olha o que ele faz! Goal! Que golaço! Pra Sérgio Alves, o toque e o gol! Goal! Sabinho, boa chance do Corinthians, Neto de voleio! Goal! O que ele é no terceiro, pra terminar bem o jogo, o Arrascaeta de bicicleta! Goal! O Irã, levantamento, vai subindo o Nilton! Goal! Guerreiro, de primeira, ótimo passe! O Danilo, de calcanhar! É uma grande jogada do Corinthians, vai sair um golaço! Vai, 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 bateu! Goal! Rolando! Vamos juntos com as emoções do Campeonato Brasileiro! Temos uma correção, é Daibert, Pedrosa Moisés, o nome do primeiro assistente, né, que corre aqui do lado das sociais. Olha o Havaí, bola chutada! Goal! Goal! Topou! Michael Suel, fez ali uma graça, deu certo, recebeu o Patrick. De novo no Michael Suel, a bola é boa, lindo corte! Michael Suel, passe mais atrás, a bola pro Rafael! Empurra o Rafael Carioca, fez bom passe pro Michael Suel, a batida do Carlos! Goal! Boa na esquerda pro Marcos Aurélio, o primeiro já ficou, o primeiro já ficou, ele toca no meio pro Denis Marques, de letra! Que beleza de bola! Bola na esquerda, o toque! Marcos Aurélio, driblou, olha o gol! Goal! 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 É do Atlético! Marcos Aurélio, a bola é muito forte, somada, golaço! Goal! Toma de ponta direita, faz um cruzamento legal, lá do outro lado, que golaço do Flamengo! Goal! Já foi bem, hein? Partiu pra cima do Daniel, ganhou e lançou o Marcelinho, de pé esquerdo, que golaço! Goal! A bola vem em curva, a bola aperta! Dominou, Lincoln! Goal! Douglas acabou dando certo, Douglas pegou, Ramiro bateu e que golaço! Goal! Maranhão bateu, golaço! Goal! Maranhão bateu, golaço! Wagner, nove! Chegou pro meu Carinha, riscou pro gol de Alussi! Manda pra frente o João Nilson, o Lucão também responde, e aí a mão pegou efeito, meu deus do céu entrou, que golante! Tirou esquisito ali, tirou mal, a bola parou no peito do Robinho, vai arriscar direto, goleto! Baiano, tentou direto no golaço! Essa não, essa não, o melhor futebol do mundo no 13! Brilho! Deu um tapinha, Roberto jogou pro meio, João Paulo de letra, que golaço! Gol! Boa bola, Bernardo, lindo drible! Mais um, que jogada espetacular, Bernardo bateu pro gol! Gol! É! Agora Denis Várquez limpou o lance, foi pra cima, Denis, que golaço! Gol! Do Atlético Denis Várquez faz um golaço! Já botou na frente, passou pelo Victor Júnior, pedalou, Yuri, perna esquerda, tentou fazer o giro, passou, que jogada, que golaço! Gol! 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 Onde o Leste? E do Norte? E do Norte, e do Norte? Olha o gol! Guardo! E do Norte! Vai pra cima da marcação, grande drible! Que golaço! Gol! Ótimo passe Souza acelera o jogo Jonas pede Souza pro gol! Gol! Olha que golaço! Que golaço! Tem cruzamento pra área Alex domina por cobertura Gol! O Palmeiras é sempre um contra-ataque mortal Djalminha, Djalminha, Viverosa Gol! Que virada, que visão Deixou o Marcelo Cordeiro na cara do gol Tocou por cima Que golaço! 45 e 35 Daril, Pescurinho Falcão, Pescurinho Falcão! O Internacional chegou lá Olha o cruzamento Wilson Tadei ajeitando De calcanhar para Pescurinho Ele abre para... Luiz Freire, gol! Gol! 45 agora Roberto Roberto Goal! Acha o seu Acha o do Roberto O Maurício Ramos foi quem cortou. A sobra é do São Paulo, Denilson Arriss. Oh, a batida, que golaço! Gol! Tem sobra! Gol! Gol! Defesa clara! Gol! Gol! Aí o Anderson Luiz, olha o Anderson Luiz, a bola sobra com o Luizinho. O goleiro tá fora. Detor por cobertura! Gol! Só recebeu na área. Aí o Gaúcho por cobertura! Gol! Gol! E... Que golaço! Desviou, passou. Olha a sobra. Gustavo Neri bateu por cobertura. Que golaço! Gol! Nenê! Olha como ele tratou bem a bola! Golaço, golaço, golaço! Gol! Gol! Jogou na área para o Scheide. Mata no peito, meteu de bicicleta! Gol! Gol! Gool! 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 Gol! Vai trazer a finta, recupera o lance. Alexandro! Aí o torcedor tem que levantar, sair do estádio, pagar o ingresso de novo. Pelo gol pro Fernando Andon, bicicleta! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Deu certo, vem ali o Goianese, a bola pra ele, a tabelinha na entrada da Mata. Olha ali, lindo lance, golaço! Gol! Um golaço! Que golaço! O jogo que ele gosta! Batiu! Vai pintar o drible! Chutou! Deu outro drible! Que golaço! Gol! Olha o Zé, Zé no gol, limpou, que tome empate novo, Henrique caiu sentado, Zé deixou mais um do chão, que isso, que categoria! GOOOOOOOL! Olha a posição legal do Leandro, foi pra dentro da área, olhou pro goleiro, fez o corte, puxou pro mais esquerdo, vai pintar o palco! Gol! 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 O jogo eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson! Passou pelo carangô, bateu! Gol! Gol! Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Que golaço! Gol! Diego Souza, deixadinho, Alexandro pro Diego, limpou, outro chapéu que lance! Gol! 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 Bolinho fez o giro, linda jogada, golaço! Gol! Da ponta! Gabirana no peito, o Lenção apedalada! Gol! De novo tem o Thiago Neves. Doutor vai bater de primeira! Que golaço! Gol! Gol! O Thiago Mendes, Michel Bastos de pé esquerdo! Gol! O Thiago Mendes, Michel Bastos de pé esquerdo! Gol! 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 E esse aqui o Leandro Carvalho. Corinthians inteirinho na grande área, bola fechada! Gol! Tive a impressão de um puxão de camisa do Galhardo no Thiago. Maicon, Pedro Rocha, Maicon, Luan, Wallace, sai jogando bonito, sai no toque e é perigoso o Grêmio, tem lançamento. Juliano, condição legal, lá vem o Grêmio com Juliano na entrada da área, ajeitou, faz o toque para o Douglas, olha o gol! Gol! Boa jogada por dentro, o Bruno Henrique girou para cima da marcação, tocou para o Danilo, de calcanhar, que jogada essa luta, é golaço! Golaço! Gol! Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior Cedro, bateu! Gol! 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 Gol!